Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acredito que não vai demorar, tá? Por mais cheia que a raiva está, a gente meio que adapta ela. Tem 6 healer, 6 healer parrudo pra caralho. Melhores do nome. É, eu acredito que a gente... E o Hulli junto. 5 healer e o Hulli. Vai que pressa, maluco. Toca ele no barco. Bora, seres. Dá um pulo meio longo, só pra... Agora eu já curo o Kael? Não precisa não. Ou eu espero? Já cura, né? Agora já cura. Pode curir, pode curir. Moda carne! Eu não tenho! Putz, quase que eu cliquei e esqueci que eu sou traidor. Use o moda carne, cara. 8k de vida aí. É, pode... Healy, pode usar o anjo no Kael. Guarda lá atrás deles! Do... Que isso? Começa a doa. Bora lá, galera. Doa lá, geral. Marius, usa o seu anjo agora. Conta. Ó, espera o amiguinho que saiu. O amiguinho que saiu. Pega 5 stack e não adianta ficar, tá? Geral. Pega 5 stack e pode sair. Você pega ele, Kanch. Peguei. Vou lá doar, calma aí. Vai lá, vai lá. Tá na mão. Tira esse dano, diminuiu. Mata o bicho, mata o bicho. Mata esse bicho. Ó, vai descer o Gargulazão. Vou pegar ele também. Boa. Bom. Tô usando o N de mana. Vai descer o Kael. Ó, Hiro. Hiro é bom. Prost. Já nada, o Kael. Tá colando aí, velho. Já sai do meio da sala, velho. Vai pedir o Hiro, caralho. Vamos pras laterais, pessoal. Vamo lá, peraí. Já sai, cê ajeita aí, mano. O amiguinho joga ali bem no cantinho. Senhores, atrás do Kael. Só para a Fenix e vai pra trás do Kael. Aqui, aqui. Ajuda a clivar. Manda. Fica atrás do Kael, tá todo mundo estacadinho. Vamo lá. Caralho. Sai da frente do Kael, tá só o Kael. Ele vai movimentar. Vamos grito aqui pra ajudar. Na bundinha dele. Bora lá. Divide o dano, divide o dano, divide o dano. Bora, anda. Passou de fase. Show de bola. Senhores, continua a mecânica agora de matar a Ad. Pode se espalhar um pouquinho na sala. O debuff do pessoal que já doa da primeira vez tá retornando. Então, galera, se prepara pra doar de novo, tá? Tô usando o Healy. Eu vou ver você. Eu também vou usar. Vou usar a Gargola aqui. Concentrado, galera. Tá dando bom. Usa o Healy de mana. Healy. Eu vou usar em seguida dele, tá? Uhum. Cara, tem um Healy. Tem um cara que chama Healy na PT de galera. Como é que eu vou... Estão perto aqui do... Bom, vou usar. Ela pega a raid de interesse. Pega, né? É... Healy e Marus, usem também a... Palavra Divina Serenidade no Kaiotas. Eu já usei, já. Tipo, vai usar no Infrasil. Nossa. Healy, usa... Boidora. Boidora. Já vai descer, hein? Senhores, olha os Hades na lateral. Parem eles. Não deixa eles chegarem aí no Kaiotas nem fudendo. Cadê o tanque, mano? Vamos lá, geral. Colocou meu anjo, eu tô jogando. Uhum. Do... É... Vou doar, Crunch. Vai lá, vai lá. Tô com bastante casta passando aqui, galera. Vou usar meu anjo agora. Livre-se deles. Crunch, consegue jogar isso mais pro meio da sala? O Kaiotas tá descendo. Desceu. Eu aceito ajuda. Sai do meio da sala, grande. Pelo menos. Vamos lá, pessoal pro cantinho. Destaca. Destaca. Tô. Lada. Lada. Hino. Tô jogando Hino. Tem que ter Magic, DK. Tô sem. Sai da frente do Kaiotas. Bate só nele, tá? Geral. Sai da frente do Kaiotas. Taquei. Andando, andando. Bate só no Kaiotas. Boa, caralho. Aí, pô. Ninguém me viu morrer? Ninguém me viu morrer. Easy. Ninguém me viu morrer? Quase um minuto. Será que o Baga veio morrer? Não lembra. Não, jamais. Esse cara faz muito certinho, galera. Porra. Uh. Uh. É bom você pegar esse Sinket aqui que eu peguei, mano. E eu ia ajudar. A ascendência vitalmente tem 27% máximo de pontos de vida do Elemento na Terra. Que merda. É bom ficar com os outros. Nossa. Não, eu não vou usar essa capa, velho. Perderam muitos pontos aí, Pug. Como é que foi a... Tá, gente. A gente já vai organizar os loots. Vamos indo pro próximo, por favor. O Dradin vai organizar, hein. Vamos correndo. Caralho, mano. Foi triste. É, Dradin pode virar DPS também. Achei que era aquecimento. Os caras são muito profissionais, gente. Vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. Você viu como é que eles narram a luta? Eu não usei totem. Não usei nada, velho. Porque o estilo deles de fazerem os bosses é... Vocês viram que eles vão pedindo. Ele pede, ah, usa ino. Usa não sei o que. Usa aquela coisa. Essa capa é bonitana mesmo. E conforme eles vão pedindo aí que a galera vai soltando. Senhores, atenção. Que nem eu falei pra vocês. Esse aqui não pode passar nunca, tá, senhores. Vamos lá. Primeira fase. A gente vai bater no Stavros. Gente, isso daqui, apesar de bastante gente bater o E. Eu, inclusive. Não precisa, tá? Vocês podem dar single target. Porque depois que chega a 50%, ele enche a vida do amiguinho do outro. Chega a 50% de um boss, ele enche a vida dos outros dois. Chegou a 100%, matou 100%. Ele enche 100% também a vida dos outros dois. Então não há necessidade de vocês baterem em área. Confere aí pra ver se ficou bom, velho. O pessoal que foi marcada na primeira fase, a mecânica do Lord Stavros é o seguinte. Ele vai marcar dois players e eles têm que andar junto. Cada vez que eles andam, eles deixam uma pocinha no chão, tá? Aqui, por exemplo, tem eu e o Dead Wave aqui, ó. Aqui, ó. O Abra pulando aqui, ó. A gente foi marcado. A gente vai dar passinho junto. Deixa eu... Dropou a pocinha, passinho junto. Não tem segredo, tá? O que a gente faz? A gente luta mais ou menos aqui com o boss no caveira. Então, quando você for pego por aquela porra, você vai pra lateral e anda pra trás. Certo? Aqui você não vai incomodar ninguém. Não vai passar por cima de ninguém. Gente, quanto mais afastado você tiver do seu amiguinho, mais dano vai dar. Então, chega perto e anda vagarosamente, tá? Essa luta, a partir da segunda fase, ela fica muito caótica. Então, a partir da segunda fase que a gente estiver batendo no Castelloni Klaus, ele vai começar a somar uns Hades ao redor da sala. A gente vai... A gente vai... A gente vai estunar esses Hades, vai meter um CC nesses Hades e esse Castelloni Klaus vai ser tancado no Lua, tá? Pra ser melhor clivado. O que vai acontecer? Vai vir uns Hades aqui da lateral, aqui, ó. Daí, o Geral vai começar a puxar eles pra cima do boss e vai começar a clivar. Daí, os que estão mais afastados, pra eles não darem dano na raid, eles ficam em CC. E, de tempos em tempos, a gente puxa um deles pra cima do boss pra gente clivar e matar eles. Certo? Olá, Black. Terceira fase. Terceira e última fase. Dropou a Baronesa. Gente, todo o dano que a Baronesa dá na raid, ela dropa uma poça que dá um dano do cacete. Então, todo o dano que tu tomar na raid com a Baronesa up, tu toma o dano e anda. Toma o dano e anda. Não fica parado, tá? Mas, senhores, atenção. O dano, ele não é um dano desesperador. Então, vocês não precisam pegar aquela parada e ser frenético que nem um doente, tá? Porque quanto mais tu anda, mais afastado fica uma parada da outra. E, pra não cagar a sala inteira e ficar... Essa luta vai ser foda. Essa eu acho que não vai ser de primeira, não. Então, a Baronesa vai sair do lua. E eles vão tankar a Baronesa aqui na lateral, aqui, ó. Eles vão andando com a Baronesa e vão fazer essa volta aqui com ela. Beleza? Até o Caveira. Provavelmente até o Caveira a gente já passe dos 50% dela. Certo? Senhores, atenção. A partir de 50%, limpado a sala e recomeçamos a luta. Que nem eu falo, senhores, é bem caótica a terceira fase. Então, não deixa passar nada. É, pessoal dos grupos... É, na dança, na dança. É, na dança. É, na dança de WVP... É... Belly Foo, Pipo, Maros, Garajou. Pessoal que tá ali no grupo 1, 2, 3 e 4. Dê um barrete. E coloquem a Baronesa Freira como foco de vocês e não esqueçam do kick. Certo? 1, 2, 3. Ah, você me pode de replace agora? Eu tava em segundo? 1, 2, 3. Não, você está em segundo. Ah, tá, então. É, tem que arrumar lá. Acho que o Hug Styler tá... É. Calma aí, é só dar um... Ih, falou pra fazer? Ganhou a Barra aí. Pra pôr no foco? Pronto. Opa. Demorou, agora foi. Show. Show de bola, vocês... Não vou dar interrupção, não, não tá perto de mim. Alguém não entendeu alguma coisa? Que bom. Senhores, a gente vai começar... Vou falar de novo. A gente começa batendo primeiro no Lord Stavos, depois no Niklaus e depois na Baronesa. Não esqueçam do kick na Baronesa. Estamos pelos tanques, eu acho. Ah, uma coisa aqui importante, ó. É... O Hooligans, você acha que você consegue castar andando, né? Sim. Quando tiver só a Baronesa, que a mecânica vai dar uma pegada aqui, porque qualquer dano que a gente tomar vai sujar a sala, embaixo da gente, a gente tem que, tipo, fazer tudo andando, entendeu? Então, tipo... Naquele momento ali, você tem que ter essa habilidade, entendeu? Beleza. E faça bom uso dela. Beleza. Ela vai salvar a raid. Não, fechou. É, vamos lá. Senhores, de novo, senhores. Terceira fase dessa luta é bem caótica. Eu vou pedir o máximo de calma pra vocês e o máximo de silêncio possível no Discord. Beleza? Galatea, fica ligado com esse dedinho. Se precisar, a gente vai conversar bastante. Vamos dar traga. Não esquece do Embrace, seu Gater. Tá. Cadê? Pula. Tem alguém que não tá aqui? Tá forte o Vini. Tá forte o Vini. Tem um DK sem food. Ô, Rully, você vai vir pra cá na hora que caiu o segundo, tá? Pô, DK sem food, não é nenhum DK sem food, é só o tanque sem food. É, não aguento. Crunch, tá aí em crunch. Vambora. Beleza, vamo lá, senhores. Que nem padrasto bêbado, gente. Vambora, rapaziada. Caralho, que pesado. Trabalho nesse. 1. 1. 1. 1. 1. Essa curando meio soft, né, mano? Não pode... 2. ...favorar. Aí eu... Vamo lá. O fã no base. Cuidado. 4. Tem, Bob? Você tem, Bob? Tem. Ó, 55. Vai trocar daqui a pouquinho. 1. Cuidado. Cuidado. Vamo lá, galera. Assumam os seus postos. Cada um na sua marca. Olha pro boss e faz a mecânica direitinha. Atenção, isso daqui é heróico. São 6 passos, não são 4, tá? Quebra pra esquerda. Quadril pra frente. Rebola embaixo. Ai, caralho. Rebola embaixo. Ai, fuck. Quebra pra direita. Caralho, eu quase errei. Quebra pra esquerda. Bora, senhores. Lá na frente. Pô, pelo amor de Deus. Me respeita. Sou o maior dançarino. Vem. 2. Bate no ad. Cuidado. Valeu, eu tô sendo drenado loucamente aqui. 3. Nossa. 4. 1. Tirou, velho. Cuidado. Dois. O pastelão agora. 3. É isso mesmo. 100% dele. Oad. Tem um lustre. 4. Não sei por que estou estacado aqui, mas... Estou aqui. Puxa lá, VK. Peguei aqui também. 1. Afasta. Esqueci dessa mecânica. Mas é só afastar. Não precisa ficar muito longe. Show. Vale me mudar. Tá 55. Gente, tem que matar esses Ards aí. Tem ar de viva aí, né? Isso. Bate em Meclaus. Show de bola. Gente, for pra luz, der tempo. Usa a moda carne aqui, né? Por favor. Senhores, faz a mecânica certinho. De novo. São 6 passos, não 4. Vamos lá, rapaziada. Rebola lá embaixo. Aí, se rebola lá embaixo, me confunde. Quadril, pra frente. Rebola lá embaixo. Puxa. É só isso. A rocha. A rocha. Ai, caralho. Olha. A rocha, mamãe. Tá parecendo um maché. É pra frente ou pra trás? Bora lá. Pra frente ou pra trás? Isso aqui é bom que dá um alívio pros healer, mano. Essa parada de dança, tá ligado? 2. Os kicks não pararam, tá, galera? Vamos lá, bate no Ad. Ad. Eu poderia estar batendo junto, mas eu vou ficar muito confuso. Sem querer. 4. 4. 4. 1. Vamos lá, galera. Um pouquinho mais junto com a baronesa aqui. Pode andar um pouquinho mais destacadinho. Pra dar atenção, galera. Todo e qualquer dano que a gente receber aqui. Relaxa. Esse A.J. já tá morto. Vai ser andando. Vamos lá. Toma dano, anda um pouquinho. No espeto anímico, ela dá dano em geral. Então, tomo dano, dá uma andadinha. Tomo dano, dá uma andadinha. Aí, ó. Esse é um, tá? Anda. Isso aí. Não fica parado, gente. Ficou... Ah, e detalhe. Corta bem no finalzinho, tá? Na hora que estiver no finalzinho, vocês cortam. Andam. Usa o totem de cura. Rully. Vai! Bora daqui! 3. Salvation. Rully. Perfeito. Pode usar o totem de mana. Rully também. Rully tá bem aqui. Vamos lá. Vai passar de fase. Boa. Para as posições, senhores. Eu já fui. Vamos tentar usar o grito na próxima. Tá. Cara, essa luta tá complicada. Requebra pra direita. Não erra. Vamos lá. Quebra pra esquerda. Quebra pra esquerda. Rebola embaixo. Rebola embaixo não, velho. É o pior. Quadril. Pra frente. Rebola embaixo. Ai, carai. Chega. Essas piruetas bizonhas me dão nojo. Um. Tá. Ele tá aqui nessa pontinha aqui. O final. 2. Só afasta. Só afasta do amiguinho. Anda. Anda. Atenção. Prepara pra andar. Ó, eu gritei. 3. 3. Vai ficar na barreira. Ih, tá manchando. Boa. Carai, time nice, porra. Prima. Caraca, os caras são muito bons, viado. Corre. Eu avisei pro chat do... Idrarim, se não precisar... Boa, galera. Meu Deus. Pode pegar. Chicão. Chicão, pé de valsa. Parece o Chicão. Mano, é igualzinho o cara que corta meu cabelo, velho. Chicão. Não? Meu personagem é baseado no Chicão. Não, deve ter 700 agora. É igualzinho o cara que corta meu cabelo, velho.